Olá Criativo, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu vou mostrar para você como é possível utilizar os recursos da ferramenta borracha para remover fundos de forma rápida e ganhar tempo nas suas criações do dia a dia. Bom, dito isso, bora para o vídeo. A ferramenta borracha é um grupo com três variações focadas na remoção de fundos e objetos. E neste vídeo eu vou falar sobre a ferramenta borracha de plano de fundo e a ferramenta borracha mágica. Para selecionar a ferramenta de forma rápida, você pode utilizar a tecla E no teclado. Desta forma estará disponível para uso a última das três variações que você usou. E para escolher outra variação da ferramenta, você pode utilizar as teclas Shift mais E. Bom, vou começar mostrando o funcionamento e as configurações da ferramenta borracha de plano de fundo. Aqui é onde eu ajusto as configurações da borracha, tamanho da ponta, dureza e espaçamento. Bom, vou colocar um Solid Color para visualizar o uso da ferramenta. Aqui na barra de ajustes, temos três opções de amostragens. A primeira opção é a amostragem contínua, mas como eu não uso, eu vou focar a minha explicação nas outras opções. Na sequência, temos a opção amostragem única. Bom, eu vou mostrar como ela funciona na prática, mas antes eu vou fazer alguns ajustes. Em limite, a opção que eu costumo usar é a DiscoTigus, que no Photoshop em português está como não adjacente. E vou deixar a função Proteger Primeiro Plano ativa. Esta função trabalha junto com a cor de primeiro plano. Significa que neste caso você pode indicar um tom de cor que não será afetado pela borracha. E o ajuste na tolerância vai definir a quantidade de tons próximos que sofrerão a influência da borracha. Uma tolerância muito baixa vai fazer com que a borracha apague pixels próximos do tom de cor selecionado no primeiro clique com a ferramenta. E uma tolerância muito alta amplia a quantidade de cores que a borracha pode apagar. Bom, agora eu vou apagar o fundo da imagem para mostrar na prática. Eu vou colocar a tolerância em 10%, caso seja necessário, aumento ou diminuo. Basicamente, com a ferramenta selecionada, basta você clicar no fundo para a ferramenta registrar o tom da cor no local clicado. E com o botão do mouse ainda pressionado, é só arrastar a borracha para remover o fundo. Mesmo com a opção proteger o primeiro plano ativada, em algumas áreas eu diminuo o tamanho da borracha para não invadir muito o interior dos objetos. E aos poucos você vai clicando e arrastando com a caneta ou o mouse para remover todo o fundo por completo. Bom, agora eu vou mostrar o funcionamento da opção amostragem de plano de fundo. Basicamente, o que ela faz é reforçar a remoção do fundo, trabalhando em conjunto com a opção proteger o primeiro plano. Bom, eu vou mostrar na prática. Primeiro eu vou voltar o background da imagem. E agora, com a ferramenta ativa, junto com a opção proteger o primeiro plano de fundo, eu indico a cor do background que a borracha deve apagar. Feito isso, é só apagar o fundo, igual ao processo anterior. Dá para ver que a borracha não afeta os objetos. Sendo assim, em fundos de cor sólida e uniforme, a opção amostragem de plano de fundo trabalha melhor que a amostragem contínua. Bom, agora eu vou falar sobre a ferramenta borracha mágica. Ela é bem simples de usar. Basta clicar nas áreas que você deseja apagar, que a borracha remove automaticamente. Ok, mas antes, vamos ver algumas configurações da ferramenta. Na barra de opções, vamos começar falando da tolerância. A tolerância define a quantidade de tons que vão ser deletados de uma determinada cor. Quanto maior o número, maior a quantidade de tons deletados de uma cor. Suavização serrilhada deve estar sempre marcada. Esta opção elimina os serrilhados das bordas. A opção adjacente determina se todos os tons da amostra serão deletados ou somente os tons da área onde você clicou. Bom, vou mostrar na prática. Mas antes, vou colocar o valor da tolerância em 10. Basicamente, se a opção adjacente estiver marcada, a ferramenta irá deletar somente os tons de amostra na área que você clicou. E com a opção adjacente desmarcada, a borracha irá deletar todas as amostras do mesmo tom que foi clicado. Continuando nas opções de ajustes, temos a opção mostrar todas as camadas. Mas como é uma opção que eu não uso, eu deixo sempre desmarcada. Temos a opção opacidade. Ela vem com uma configuração para apagar 100% da área clicada. Mas se você colocar 50% da opacidade, a borracha mágica vai excluir só 50%. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E que você possa tirar proveito dessas informações para ter melhores resultados no uso da ferramenta. E caso você não seja inscrito ou inscrita, inscreva-se. Assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto